Música Estamos em Londrina, no Paraná Hoje dia 24 de janeiro de 2018 Iniciando aqui o segundo dia Do 14º Peraquia Nacional da Sebes Aqui gravando a Tratacal E o Frey Gilbânia Agora vamos registrar A oração e a mística da manhã Aqui no estágio Coringal de Londrina Música 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 Glória a Deus em ti, glória a vida de santa, glória a Deus em ti. Aleluia, 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 aleluia Amém. Amém. Nesta recordação da vida, trazemos presente os grandes gritos da terra e da humanidade em forma de poemas, poemas, poemas. Propomos os sonhos e as mãos, dispersou os meus amigos, tenho o coração confundido e a rua é estreita, estreita em cada passo. As casas engolam-nos, sumimos, estou só no quarto, com os sonhos trocados, sou um funcionário apagado, um funcionário triste. A minha alma não acompanha diante de luz, débito, crédito, débito, crédito. Nos ensinaram a mandar para baixo, povos tubados e caros chão. Vamos olhar para o céu, não nos permitido, para lavadeiras, pozoneiras, professoras, populistas, cabelerenes, universitárias, como nós. Nos ensinaram o que vamos ter. As casas civilistas, não nos querem. Os casas executivos, não nos querem. Os maligos, não nos querem. É para o bem impedir. Está tudo assim, desproporcionado. Pelo menos as leis e os cabelos. Os maligos, ensinaram a verdade aos corpos. São os corpos e os inimigos que fazem. Por meio de errar a biografia, de errar a vida, de errar a vida, de errar. Estão a mudar nossos sentimentos, além de iniciar nossos sentidos. Nos ensinaram o secrópolis. A mental do autópolis, quebrou toda a cara ao carregar a latalha da cabeça. Nos ensinaram a oração da patroa. A parir, terminar o seu jeito. A criar os filhos sozinhos. A esconder o choro da folhão. A namorar de ajuda também. A esquecer esse medo. Nos ensinaram a parar. A nós temos sentidos, nem reflexões. As coisas são solução. E bom, tá entendido? De diferença a frase que você disser. Quantas vezes você andou falar? E eles sempre dirão. Você só fica bonitinho assim. Calado. Dizem-me vós, amigo. Se é loucura. Se é verdade. Tanto horror perante os céus. Era um sonho altíssimo. Um tomadilho. Que das ozenas atermelhadas do reino. Em sangue dessa mãe. Tinha de pé. Estalar de asplantes. Legião. De homens negros como a noite. Horríveis em casa. O que se odeia no índio. Não é apenas ocupado espaço. O que se odeia no índio. É o puro animal que neide a vida. É o andar que se numido. A presença segura de cada movimento. E é o que se odeia no índio. A vedere como a vida. São o pôr. São o pôr. São o pôr. O que se odeia no índio. São o pôr. A árvore se odeia no índio. O rio se odeia no índio. O pôr. O pôr. Uma vida só odeia no índio. O que se odeia no índio. É a permanência da infância. E a verdade aberta, se obede a um grande, tem pão ver, não adianta, tem pão de abraço, tem canto de rir nas ruas e à noite, a longeira e chora, a pauta dos seus filhos mortos. Tem pão ver, não adianta, tem pão para mexer em travas nas calçadas, quebrar os seus filhos, perdido o pão na vida, tem piadores, computadores, tem navios, tem tráfego de crianças, pequenos na rua, tem vecinhos, mas não tem pão, não tem pão. Está sempre um grande chão, está morrendo, está morrendo, molhando eles quebram pedras entre o pátio que desce, foi teu mito e agora tem um fantasma. Não escutas a chão, não escutas as rezas, músicas de um povo em processão, que te implora e junta, e nesse momento na terra, o inundado, aquele que encheu suas novas margens, o sacrifício das árvores, cortadas, carbonizadas, no azul que virou o fio, no chão e na terra, na fome do subduído de Jesus, não põe qualquer resposta. Nada, 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 nada das pressuras e revistas, dos desentados, dos mares, das ofensas e das galinhas, que fazem secar e no rio a flor de garante que vira, está secar e no rio a flor de garante, está secar e no rio a flor de garante. Onde eles dizem paz, eu digo justiça. Onde eles dizem justiça, eu digo caça. Em confiança, nós tem LO depois dama para o rio a flor de garante, em campanã, tem Diet Brasileiro que vira troca o mundo. onde defende o mercado afirma o pátrio onde dizem caça expondo classe onde dizem eu digo liberdade não vem reposto que chega com a hora para receber a cinta do nosso máximo coração todo o alívio abençoado a paixão do ovo é nossa própria pele penetre meus olhos porque os olhos nos ouvidos no coração do ovo e o verso relada a imagem se realiza é bom e assim Cristo o é o o o o o o o o o Amém. 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 Amém.